E a Receita Federal liberou hoje consulta a lotes de restituição do imposto de renda referente aos exercícios de 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008. O crédito bancário para os quase 90 mil contribuintes será no dia 17 de fevereiro. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone do número 146. A Receita Federal tem ainda um aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta.